Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve rapaziada pra quem não me conhece. E eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em live, como de costume, para abrir umas caixas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. E vou mandar um salve pra todo mundo que está nesse meu chat maravilhoso na Twitch. Pra quem não me segue, twitch.tv barra saldo. Estamos aqui ao vivo para o Brasil e o mundo. Fazem praticamente 10 minutos que estamos em live. Já tem quase 100 pessoas na live. Um salve pra todo mundo. Já chegou, mano, um monte de gente já chegou dando sub. Já estamos no Hype Train Level 1. Eu acho que a gente não vai chegar no Hype Train Level 2, porque só tem mais um minutinho. Mas tomara que chegue. Se alguém puder dar o sub, estamos juntos. Um salve pra todo mundo que está aparecendo aqui na tela. Estamos juntos. Salve live do hippiezinho. Um hippiezinho, irmão? Aqui é o rei do profite, papito. Oh, será que não? Vamos abrir aqui então o caixa no CSGO.net. Se você quiser entrar no CSGO.net, o link está na descrição. E se você quiser depositar, você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. Esse bônus você pode utilizar quantas vezes você quiser. Então tipo, Saurinho, depositei 10 dólares hoje, mas eu quero depositar 100 dólares amanhã. Eu não vou usar o seu cupom hoje porque eu quero usar no de 100 dólares, porque eu vou ganhar mais. Mas mano, usa nos dois. Você pode utilizar nos dois. Você pode utilizar o cupom SAULO quantas vezes você quiser e você vai ganhar 35% de bônus em todos os seus depósitos. E o melhor, você depositando no CSGO.net e utilizando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. E digo mais, você utilizando o cupom SAULO e depositando aqui no CSGO.net, você pode girar essa roda de bônus que é totalmente gratuita e todos os dias você pode girar ela. Então tipo, é uma roda diária que você pode ganhar vários prêmios, tipo eu ó. Eu posso girar ela daqui a pouco, daqui 3 horas eu posso girar ela de novo. E mano, eu tô atrás desse desconto ó. Desconto de 50% em qualquer caixa, irmão. Imagina se eu ganho 50% de desconto na caixa de faca. Porra, você é louco. Tem essa Free Case também, que eu nunca ganhei também, eu não sei como é que funciona. Os bônus que eu ganhei até agora foi 13 bonus points. Eu já ganhei 13 dólares, mas eu nunca ganhei essas caixas, essas skins grátis. Mas já teve um inscrito meu que ganhou 50% de desconto. Abriu a caixa de faca e ganhou uma faquinha legal que pagou. Obviamente pagou o preço da caixa, né? Porque 50% de desconto, você tá maluco. Como que vamos? Estamos com 750 dólares e 700 bonus points. Vamos abrir? Hum, o que que a gente começa a abrir no chat? Caixa do Falenzinho 5 vezes. É hoje que o Falenzão paga. Saulão, tirei uma bloca de 35 dólares com o teu cupom hoje. God, irmão. 35 dó. Hum, deu. Se esse deu bem, eu me lasquei, né? Me lasquei. Ganhei essa free skins. São três caixas, mas tinha que carregar. Putz, você tem que depositar pelo menos um pouquinho no CSGO.net. Ah, galera, uma outra coisa que eu quero ver aqui no meu inventário é quais skins estão faltando. Tipo, ó, eu tenho aqui pistola, eu tenho todas. Mas eu queria uma P250 mais legal. Porque atualmente eu tenho essa crocodila aqui, bem desgastada. Não. Eu vou pegar outra melhor. E eu tenho essa daqui. Oh, da arrebentada também. Eu vou pegar uma P250 bonitona pra mim. Ah, e tem aqui a M9 que eu, ó. De novo, galera. Eu peguei ela e veio novamente do phase que eu não quero. Eu quero ela um phase 2. Phase 2, ela vem bem verdinha. Parece até uma Emerald. Então eu quero muito a phase 2. Eu vou ficar tentando essa M9 até pegar. Vamos pegar aqui, ó, P250. Eita, digitei 0, 250. P250. E vamos tentar ganhar uma P250 realmente legal, né? Porque não dá pra ficar com o inventário top e uma P250 feia. Ah, eu quero essa P250 Moetos, que eu acho ela bem bonita. Mas eu vou pegar essa aqui de 5 dólares e 60 centavos. Vou colocar aqui, ó, 50% de chance de ganhar ela. Ih? Ih, cara, aí deu ruim. Não é possível. Vamos tentar de novo. Só que agora, ó, 60%. Ah, agora. Bora jogar, só falta tu. Pô, Júnior, espera só eu terminar de gravar o videozinho, Júnior Lins. Eu quero jogar contigo, irmão. Quero jogar contigo, CSzinho. Agora você só fica jogando aquele Cyberpunk. Eu lá quero saber de Cyberpunk, irmão. Na moral, Júnior Lins, Cyberpunk é meu... Que deselegante. Ó, eu vou solicitar de novo a M9. Uai, God, uai, God. Uai, o Carambit Doppler. Se a Carambit Doppler vier uma phase legal também, é, ó. O idealzinho. Vamos pegar, então, a Carambit Doppler. Vamos pegar a P250 Moetos. Mas eu quero também uma P250 que combine com outras esquinas, tipo, com outra luva. Porque uma vermelha não é, tipo, pá. Seria legal se tivesse uma P250, tipo, toda preta. Porque aí é bom que combina com qualquer tipo de luva, né? Qualquer tipo de kit. Qual P250 vocês recomendam, chat? Dessas que estão aparecendo, né? Porque não tem muita opção também, né? Eu só penso... Eu também não posso reclamar, né? A quantidade de opção. E eu falando que não tem opção. Tem que dar um tapa na minha cara. A quantidade de opção. Qual? A Zimov. A Zimov é legal. Ah, vou tentar pegar uma Zimov. Então, a Zimov é padrãozinha, né? Ou essa Cialater de 8 doll. Dá pra tentar ela com 60%, ó. Não quero ela mesmo. Eu quero essa daqui, ó. Eu quero essa. Não queria ela, não dei nunca. Aí, tô mentindo. E essa é um Undertow. Undertow. Ah, essa veio 25 doll. Vem, papito. Vem. Undertow. O que mais que precisa nesse meu inventário? Vamos ver aqui, ó. De Eagle, a gente tá bem pra caramba. A gente tem uma Eagle Stat Trek. Que a gente ganhou numa caixa também. Porra, top, top, top. E a Blaze do outro lado. De USP também a gente tá de boa. Se bem que eu queria uma Kill Confirmed melhorzinha. Só que... Olha a quantidade de Kill na Stat Trek. Essa daqui já tá, mano. Já tem 700 Kill. Eu fico... Eu ia pegar uma melhora. Essa daqui minha é veterana de guerra, tá ligado? Eu queria uma melhora. Só que eu fico com dó. Porque, ó... 700 Kill. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo? Tu consegue transferir. Tem como eu transferir a Kill dela? Tem como passar essa Kill... Ah... Ah... Eu nunca usei isso aqui, irmão. Então, eu posso pegar uma skin minha. Tipo, uma K. Fazer Kill pra caralho na K. Tu, 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 tu. Kill pra caralho na K. Aí eu venho e passo pra USP. Aí todo mundo... Caralho, esse cara é o boladão da USP. Não. Ah, não dá. Não tem que ser a mesma arma. Vamos tentar aqui, então, uma USP. Uma USP que o Conformer de 128... 126 DOL. Deve ser, pelo menos, uma... Ó, ó, deu bom. Boa! Consegui uma USP que o Conformer de 126 DOL. Mano, a gente vai concluir o nosso inventário hoje, irmão. Concluiu o inventário do Saulinho. Aqui, ó. De... De... Subs, eu tô suave. Eu queria uma P90 melhor? Queria. Eu não uso P90, não. Porque eu sou bom, né? Eu sou bom, eu não uso P90. Eu sou bom, chat? Não. Claro que o chat tá do meu lado, né? Vamos tentar essa Emerald Dragon? Safe. P2050. Eu não sei o que isso significa. Se quiser, posso buscar. Deve ser bom, boa. 26 DOL de Subisa. Eu estou suave. Eu queria uma P90 melhor. Queria que eu sou bom. Eu sou bom. Em 90, eu sou bom. Jardim. Na internet. Que onda é essa, meu irmão? Eu tô falando. Esse negócio vigia tudo que Noé fala. Tudo. Você já... Já aconteceu com vocês também? Você fala assim... Não, tipo, tá falando com a sua mãe. Nossa, mãe. Tô precisando de uma geladeira nova. Aí todos os anúncios do Google. Geladeira, 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 geladeira. Porque você falou o que precisa de uma geladeira. Mano, eles escutam tudo que nós falam. Tudo que nós falam essa porra. Ela escuta. Tudo, 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 tudo que a gente fala, mano. Bora. Já pegamos a P90, então, pra concluir, padrão. Um pisado. Eu gosto dessa Blaze aqui. Acho ela louca. Ainda mais que tá Factor New. Show. Eu preciso de uma SG nova. Que a minha SG tá podre. Minha SG tá podre. Vamos ver se tem alguma SG aqui. SG que é... Ó, tem a Intergrail, que é a mais bonita. Só que essa daqui, com certeza, é veterana de War. Vamos tentar essa daqui de 56 doll. Hum, refletei a primeira. Tentar essa de 50 doll aqui, mano. Porque a de 20 doll deve ser veterana da veterana. Opa, donante! Tio Davi, obrigado pela donante de 4 reais. Abraço! Um abraço pra você, tio Davi. Como é que você tá? Tudo certinho? Tudo na paz? Só profitando no CSGO Net, tio Davi? Aí, ó. Na terceira tentativa veio. Então, a gente gastou quanto? 30, 60, 90. Mais de 100 doll pra ganhar uma de 50. Aí, tá trolando, hein, CSGO Net? Aí, tu tá zoando com a minha cara. Porém, a USP veio de primeira e a P90 também. Então, eu não posso reclamar de nada. Eu não vou reclamar, porque quando eu reclamo, eu começo a perder. E, nossa senhora. Quando eu começo a perder também, é melhor ficar quietinho. Fica quietinho, Saulinho. Mano, uma FAMAS. A FAMAS, essa FAMAS aqui é bonita. Eu canela mesmo. Teco, teco. Eu não vou pegar teco, teco. Eu me recuso. É pra concluir o inventário. Mas nem tem teco, teco. Nem tem teco, teco necessário. Ah, USP tem. 75 doll, teco. Eu quero essa daqui de 8. Humilde. Humilde, 8 doll. Safe. Safe do safe. Como que é o nome da outra? G3S. Nossa senhora. Vou pegar, tipo, essa daqui de 7 doll. Não vou pegar de 70 doll. Nem aqui, nem na China. Na moral, quem tem uma teco, teco de 70 doll. Pelo amor de Deus. Isso aqui deve ser StatTrak Factor New. Porque ninguém usa isso. Nossa, cafezinho brabo. Só pra gelar. Café bravo. O meu sogro gosta de um café, de uma coca. Coca com café. Nossa, quando eu tomei esse negócio, eu achei horrível. Mas ele gosta. Vamos ver o que mais está faltando no nosso inventário. Aqui, concluímos, né? Aqui, concluímos. Agora, precisamos de uma XM1014. Pode ser essa. Tranquility. Pô, essa daqui de 44 doll. Deve ser Factory New da caralho toda. Eu quero ela. Ganhamos de prima. Inventário full skin. Agora vai ficar full skin, cuzão. Nova. Eu duvido que vai ter uma nova aqui no CSGO Net. Nova. CSGO Net só tem skin boa, cuzão. Ih, não é que tem, né? Pô, o CSGO Net tem tudo quanto é skin. Que que é isso? Eu tô de cara real. Tem skin de todas as armas possíveis, irmão. Ó, ganhando também de prima. Aprimoramento hoje tá safe. Essa daqui eu acho a mais louca. Eu não troco ela. Essa daqui eu acho a mais louca das loucas. Isso é louca. E ela é barata. Ela é barata e bonita. E vocês estão ligados, né? Eu sou o rei da Mag 7. Nossa, quando eu tô ali na banana da inferno, mano. É só pum, pum, pum. Ainda mais quando perde. Mano, é a call. Manda seu time perder o round pistol. Compre isso aqui no segundo round. E faz o Ace. Corre pra braça. Porque a galera fala. Ai, round segundo round? Tá todo mundo eco. Aí que ele se engana, né? Bora. M249. Essa daqui não tem skin bonita, né? Vai ter que ser tipo... Tem uma chama ratatatá. Mas não tem aqui no site, ó. O Eneguev. Ratatatatá. Um braço daqui, ó. Nebulosa. Nebulosa Cruz Rider. Isso é 90 centavos. Opa, Vitor. Obrigado pela donate, irmão. Deixa eu ver o que você falou. E pelo que eu li ali por cima, você levou um scan, Vitor. Ah, merda. Scan é triste, hein? Eu já levei aqui aqui. Eu já levei scan uma vez. Eu levei aqui, hein? Tem até vídeo no YouTube falando sobre o scan que eu levei aqui. Quem não assistiu ainda, recomendo assistir. Pra não cair nesse tipo de golpe, né? Que eu caí. Pô, agora com todos os meus aprimoramentos, tá dando ruim nessa desgrama aqui? Não é pra você. Essa daqui vai dar bom, né? Dá bom. Peguei uma... Eu não quero essa arma. Eu não quero essa arma. E sendo assim, concluímos o nosso inventário. Eu não quero aquela arma, não. Deixa sem aquela arma, meu. Vamos solicitar tudo isso aqui, mano. Vamos solicitar essa. Solicitar. Ah, não. Eu queria tanto essa. Vamos solicitar a faca. Vamos solicitar a P250. Vamos solicitar a USP. Vamos solicitar a P90. A Intergrail. Essa. 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 E essa. As duas P250 deram ruim. Essa daqui também? Não é possível. Ah, essa daqui deu ruim também. Não é possível. Porra. E agora eu fico com qual P250? Não tem P250 pra usar. E eu gostei pra caramba dessa. Tá. Fazer o quê, né? Vamos vender essas e vamos tentar outra P250 aqui. Vamos tentar a de 21 doll. A gente tinha a de 25. A gente tenta a de 21. Com 64% de chance de vitória. E é óbvio. Nossa, eu tava vendo que eu tava com sorte até demais. Bora, 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 bora. Vamos tentar essa de 13 doll, então, pra ver se ela tá mais humildezinha. O que é isso aí? Não, o que é isso aqui? Não é possível que tá acontecendo isso comigo, não. Sabotaram. Sabotaram eu, galera. Não quero nem ver. Obviamente. Deu bom! Deu bom, tá aqui, ó. Na hora que eu fechei, deu bom. Nossa, chegou todas as skins já. Deu todas as skins. Vamos ver aqui, ó. Oito novas notificações de troca. Chegou a ASG Intergrail. Vamos aceitar ela. A única que eu vou ver se eu aceito ou não é a faca, né? Pra ver se ela tá num Facebook. Mano, a ASG vale 280 real. Ah, qual que é essa? Não lembro qual que é essa aqui. Vou aceitar também. Depois eu ver. Ah, a Teco Teco. A Teco Teco, veterana de guerra, vale 8 dólar, uns 50 real. Essa nova aqui vale, veterana de guerra, também 55. Eu não tô nem aí pra essas daqui. Eu não uso elas mesmo. A Teco Teco, tudo veterana de guerra, stat-trek. Não sei porque eu fui, mas a mais cara. A mais cara é stat-trek, veterana de guerra. Ó, essa daqui é nova de fábrica, vale 54 dólar. Caralhos! Nova de fábrica, stat-trek, 54 dólar, 300 reais. Aceitei também, 300 reais essa doze. Eu vou começar a jogar só com ela. A P90 veio testada em campo, vale 60 dólares. Aceitar aqui também. A USP veio bem desgastada, stat-trek. Não vale a pena eu aceitar ela, porque eu tenho uma veterana de guerra. Se for pra ter uma veterana de guerra, eu vou ficar com a minha veterana de guerra, né? É a mesma coisa. Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo. Na minha concepção, é a mesma coisa. É, é a mesma coisa, galera. Ó, essa daqui, agora eu vou mostrar pra vocês a minha. A minha. A mesma coisa. Não vou aceitar aquela folha, não. E a carambite, deixa eu ver se vale a pena eu pegar ela ou devolver pro site pra gente abrir caixa depois. Não. Ela não tá legal. Se ela tivesse phase 4, tá suave, mas ela veio phase 3 meio mhé. Tá, não gostei. Eu vou recusar também. Eu nem vi o float, mas o float tá ruim também. Eu vi o corner dela. Tá, vamos dar uma F5 aqui pra ver se tem skinzinha nova pra nós. Chegou! P250 veio nova de fábrica, vale 28 dólares. Agora, vamos equipar tudo novo. Mais novos. Vou equipar... Essa P250 é bonita, hein? Ó! Ela é brilhante. Gostei. Equipar CT My TR. 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 Equipar... Equipar... Show. Ó, agora tá completinho, irmão, ó. Agora o negócio tá bonito. E essa teco aqui? Nossa, viu? Parece que esfregou no asfalto umas 30 vezes. A única coisa que a gente não tem é essa M249, mas eu acho que eu nunca nem usei M249 na minha vida inteira. Antes, só pra gente finalizar o vídeo então, rapaziada. 520 dólares. Vamos abrir 3 caixinhas de luva. Como 2 caixinhas de luva, porque eu não tenho nada. Bora. Dá-lhe. Hum, luvinha azul. Nunca nem vi essa luva. Tá. Ainda temos 117 dólares. 117 dólares. Nós abrimos uma Bitcoin pra finalizar com chave de ouro. Bora. Calma, não tô conseguindo dar sub com a Amazon. Tem que ativar o Prime Gaming? Não tenho certeza, não tenho certeza, irmão. Mas tenta dar um subzinho aí pro Saulinho, da mão de diante. Não deu muito bom, não. E agora nós vamos jogar tudo pro contrato, porque o bagulho é louco. Processo excelente. 275 dólar no contrato. Nha, 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 nha. Tá, galera. Então, manos, esse é o novo inventário do Saulão completo. Ó, tamo aqui. Lembrando, a maioria dessas facas aqui não é minha, é de vocês. Eu sorteio em todas as lives da Twitch uma faca. Inclusive, hoje eu tô fazendo live, eu vou sortear uma faca também. Se você ainda não me segue, twitch.tv barra saulo. É, e o resto aqui, mano, tá completinho. Eu acho que eu vou manter esse inventário durante um bom tempo, ó. Tá padrãozinho. Se você quiser ver as skins mais detalhadas e tal, a minha Dragon Lore e tal, acompanha as lives lá na Twitch, twitch.tv barra saulo, que você vai acompanhar o Saulinho jogando direto. Ó, vou colocar aqui, ó, como, ó. Cadê, cadê? Alpe Meduso. Você é louco. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Tchau. 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 E aí